Oi, meu nome é Juni, eu tenho 18 anos e eu passei para Ciências Biológicas na Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. No ano de 2018, eu cursava a terceira série de ensino médio, então durante a manhã eu ia para a escola, durante a tarde eu estudava seguindo a rotina de estudos do ProENEM. Eu estudava muito através de mapas mentais e resumos, mas também fazia bastante questões. Eu tirei 940 na redação do ENEM. E eu treinava fazendo 3 redações por semana, aproximadamente, e também vendo as aulas do professor Rômulo, que eu gosto muito. Quando eu vi que eu fui aprovada, eu fiquei muito feliz, é uma sensação inexplicável. Não tem como esquecer o dia e é muito bom. Quem vai se preparar esse ano para prestar o ENEM, eu aconselho a estudar muito redação e matemática. Apesar de matemática não ser minha matéria preferida, ela é muito importante para o ENEM. Eu aconselho fazer aproximadamente 3 redações por semana também, que foi o que eu fiz. Se você quiser tirar acima de 900, é uma boa opção. Então, gente, às vezes vocês vão se sentir muito pressionados, tanto pelos seus pais, pela sociedade, ou por você mesmo. Mas não desista, porque uma hora a sua aprovação vai chegar. É só você confiar em você mesmo.